Olá, bom dia pra vocês. Estamos começando mais um AgroRecord. É muito bom ter a sua companhia. E hoje é dia dos pais, né? Parabéns a todos os papais de Goiás. No programa de hoje eu vou mostrar uma reportagem especial de pai e filha que trabalham juntos no campo. É daqui a pouco que eu mostro pra você. Nós vamos começar o programa mostrando pra você que cresceu mais de 20% o consumo de produtos orgânicos na região centro-oeste. Pra acompanhar esse crescimento, produtores têm aumentado as plantações em Goiás, principalmente as hortaliças. Você vai ver agora na reportagem de Patrícia Piazza. Há um ano e meio, Augusto, que além de produtor e agrônomo, decidiu plantar alimentos orgânicos. Essa já era uma vontade antiga. Ele então arrendou a terra e plantou as hortaliças em um hectare e meio na zona rural de Hidrolândia. A horta, que tem 40 variedades, é de encher os olhos. E toda plantação aqui é feita com a técnica do consórcio. Desse lado, por exemplo, a gente tem manjericão, milho, aqui a gente tem o tomate, a chicória e também o milho. Agora, Augusto, por que de adotar essa técnica? Nem todo mundo faz isso, né? A gente prefere plantar dois, três, até quatro cultivos no mesmo canteiro. Caso ocorra sucesso em algum, a gente tem outro para salvar o canteiro ainda. O produtor faz parte de um sistema inovador. Ele fundou na região a CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura, que já existe em outros países e em outros estados do Brasil. É uma rede que começou com 15 parceiros. Hoje, já são 60. E existe uma lista de espera, todos de Goiânia. A pessoa paga uma mensalidade e a gente manda uma cesta por semana dos itens que tem aqui na horta da época. Uma pesquisa do Conselho Brasileiro de Produtos Orgânicos Sustentáveis apontou que o consumo desse tipo de alimento no Brasil é de 15%. A região centro-oeste está acima da média nacional com 21%. E Goiânia, 22%. Mais de 80% dos entrevistados preferem os orgânicos por causa da saúde. E a maioria consome mais hortaliças. As pessoas têm buscado cada vez mais produtos com alta qualidade. Quando a gente pensa em produtos que possam fazer bem para a nossa saúde, a gente automaticamente já pensa nos orgânicos. O Roberto é dono dessa outra propriedade que tem 400 hectares e fica entre Nerópolis e Teresópolis de Goiás. A Fazenda da Mata é uma das maiores do país a produzir alimentos orgânicos. Mais da metade das terras é de área protegida. São 15 hectares de área plantada. A maior parte hortaliças. Mas a previsão é que até 2020 sejam 200 hectares com muitas variedades. Por dia, a produção aqui é de mais de 3 mil itens que abastecem pequenos e grandes comércios de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e recentemente Palmas no Tocantins. Alguns produtos saem direto da terra para a embalagem. Tudo vai com o selo da Organização Internacional Agropecuária. Tanto o pequeno quanto o grande produtor entraram na área há pouco mais de um ano e estão otimistas com o mercado. A partir de 2020, quando a gente espera já ter a conclusão, a totalidade da nossa área produtiva já a todo vapor, a gente pensa aí efetivamente entrar na exportação. Gente, que saúde, né? Que beleza essa fazenda. Agora, quem mora na zona rural sempre recebe visitas inusitadas, que deixam a gente muito feliz. Olha o vídeo que a gente tem aqui. Quem mandou esse vídeo para nós foi o Roberto. Olha a visita que ele recebeu lá na fazenda dele. Coisa mais linda. Um lobo guará, gente. Coisa linda. E ele sempre faz uma visitinha lá na fazenda, na fazenda da mata, onde tem os produtos orgânicos, né? O Roberto e o pessoal que trabalha lá colocaram até o nome nesse bobinho. Quem é esse visitante aí? É o Berinjela, que está sempre lá. Manda vídeos para a gente também, você que se tiver um vídeo bacana aí, pode mandar aqui para o Agro Record, viu? O nosso e-mail é agrorecord, arroba recordtvgoias.com.br. Manda o seu também, tá? Gente, nessa semana que passou, teve um temporal aqui em Goiânia e também na região sudeste do estado. Produtores rurais da região, que fica entre Rio Verde e Montevidio, no sudoeste do estado, tiveram prejuízos. O temporal derrubou milhares de pés de milho e de cana. Também derrubou pivôs e outras estruturas nas fazendas da região. Eu recebo aqui no estúdio do Agro Record a chefe do IMET em Goiás, a meteorologista, a Elisabeth Alves. Elisabeth, esse temporal pegou o produtor de surpresa, acabou trazendo prejuízos. Por isso que a gente convidou você aqui para contar a previsão do tempo para essa próxima semana. Então, essa próxima semana também já tem condições aí de chuvas, pancadas de chuva novamente a partir de quarta-feira em diante, já começa a mudar essa condição de seco para ter alguma pancada de chuva e podemos ter temporal novamente. Essa chuva de granizo que normalmente ocorre nesse período de seca, quando chega uma frente fria mais intensa, traz chuva de granizo. É mais raro uma nuvem funil ou é raro um tornado aqui para essa região centro-oeste. Mas quando está muito seco, muito quente e também a altitude mais fria, uma frente fria mais intensa, pode ocorrer sim essa condição que aconteceu na semana passada. Então, é bom que o produtor fique ligado e fique alerta à previsão do tempo. Com certeza, acompanhando sempre aí a previsão na internet ou na televisão, né, aqui na Record e aí temos aí a previsão do tempo para a semana e também trimestralmente no IMET. Ok, Beth, você é muito bem-vinda sempre para trazer as informações do tempo para o produtor que está assistindo a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E a região de Goianésia é uma das maiores produtoras de cana em Goiás. E com o passar do tempo, o trabalho foi ganhando mecanização e evoluindo na criação de novos produtos. Para este ano, a colheita é estimada em 4 milhões e meio de toneladas. Por lá, tudo é reaproveitado. Até o bagaço vira energia elétrica. José Aurélio Mendes. Atualmente, Goianésia tem duas usinas de cana dentro do município. Nelas trabalham 3.700 pessoas nas mais diversas funções. Antigamente, a maior parte desses trabalhadores eram braçais. Até 1998, 1999, a colheita da cana era feita inteiramente de modo manual. Era feita pelos chamados boias frias. Pessoas que vinham aqui equipadas apenas com um podão e faziam o corte da cana bem ali no pé. A partir do ano 2000, essa colheita começou a passar pelo processo de mecanização. E entraram em cena máquinas como essa aqui, capazes de fazer o mesmo trabalho de 100 pessoas. Essas máquinas aqui deram oportunidade para muita gente se tornar operador de máquinas. E eu estou aqui com o seu José, que passou por esse processo. Era boia fria, hoje é operador de máquinas então, seu José? Positivo, verdade. Trabalhei 20 anos no corte de cana. Dentro da cabine, o ambiente é limpo, silencioso e climatizado. Repare que o operador quase não precisa colocar as mãos nos controles. A colheitadeira funciona sozinha, controlada por GPS. tecnologia de cultivo, aliada a uma boa estratégia, está rendendo ao grupo responsável pela usina a maior safra de cana dos últimos 30 anos. A estimativa é de que sejam colhidas 4 milhões e 500 mil toneladas. Metade dessa cana já foi colhida e está se transformando nesse momento em diversos produtos aqui dentro da usina, que não fabrica apenas álcool e açúcar. Nós produzimos levedura seca pra ração animal, que é um subproduto que é extraído do nosso processo fermentativo. Produzimos aqui produtos sanitizantes, que são produtos de higiene ambulatorial, hospitalar. E olha que até o bagaço da cana aqui é aproveitado, viu? Vocês estão vendo esses painéis aqui? Aqui, o que que está acontecendo? O bagaço da cana, né? Que é um subproduto dela, o bagaço depois que ela é espremida, ela está entrando pra ser processada e se transformar em energia elétrica. Toda essa estrutura aqui é uma usina termoelétrica que foi construída dentro da usina de álcool pra gerar energia a partir desse bagaço. E aqui tem dois geradores, eles são capazes de gerar até 40 megawatts hora de energia, o que é suficiente pra abastecer a usina e também pra ser vendido pra operadora como excedente. De acordo com o presidente do grupo, o etanol e o açúcar não são os únicos, mas são os principais produtos. E é o preço de mercado deles que determina o que a garapa vai virar. A nossa produção esse ano está sendo mais intensa no etanol devido aos preços do mercado internacional de açúcar estarem baixos. E isso, logicamente, afetou a nossa competitividade. Como nós temos aqui uma demanda pelo etanol devido ao elevado preço da gasolina, as usinas estão puxando a sua produção mais pro etanol. Mas isso tem um limite. A fábrica não é flexível 100%. Nosso estado é muito rico, né? Hora de atualizar a nossa tabela, vamos saber quanto é que tá sendo vendido pra essa semana? A arroba do boi gordo, preço médio no estado, arroba à vista, saindo aqui, ó, em Goiás, R$ 132,07, em Palmeiras de Goiás, a R$ 132,60. Hora de saber também quanto tá saindo a soja, o preço médio a saca com 60 quilos, em Rio Verde por R$ 67,77 e em Acreúna por R$ 68,00 redondo. Essa tabela que você atualiza aqui todos os domingos no Agro Record. Daqui a pouco eu vou mostrar pra você a história de pai e filha que são apaixonados por gado Nelore. Essa relação com o campo acabou unindo mais os dois. Só um pedacinho que eu separei pra mostrar pra você. Qual é a história do seu pai? Ah, de uma pessoa que veio do nada, né, Ju? Veio do nada. E uma pessoa que sempre me apoiou em tudo. E agora o quadro Senar Goiás do campo à cidade. No período de seca em Goiás, dois desafios aumentam muito, as queimadas e a falta de água. No campo, ações do sistema FAEG ajudam a lidar com esses problemas e diminuir os prejuízos comuns dessa época do ano. Nós vamos saber mais dessas iniciativas conversando agora com o gestor técnico do Senar Goiás, Marcelo Lessa. Bom dia, Marcelo. Quer dizer que o Senar se preocupa também com isso. Esse problema da seca também é um problema do Senar, né? Exatamente. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. De fato, existe uma relação muito íntima entre o recurso hídrico e atividade agrícola. E essa relação existe desde a origem da nossa civilização. Se formos avaliar o nosso contexto histórico, nós surgimos entre dois rios, Rio Tigre e Rio Eufrates, na antiga Mesopotâmia, justamente com a atividade agrícola. E o que aconteceu de lá pra cá é que, juntamente com o crescimento populacional, o crescimento das atividades econômicas, nós desaprendemos um pouco a como compatibilizar o uso búltiplo desse recurso. Então, o grande desafio é esse, é o Senar levar cursos e treinamentos voltados a essas atividades. Então, nós desenvolvemos ações que visam ações remediadoras, como no caso de proteção de nascentes, recuperação dessas áreas de nascentes, recuperação de matas ciliares e também cursos voltados a atividades preventivas, como operar correto um equipamento de irrigação, otimizar esse recurso para evitar o desperdício de água. Curso voltado ao armazenamento de água no período, justamente, de chuva, que no período de escassez nós possamos ter essa água para usar na atividade agrícola. Sim. E nada também é possível se a gente não trabalhar a base que são as crianças, as próximas gerações. E por isso que o Senar tem um programa chamado Agrinho, que visa justamente levar essa informação também às crianças para que a próxima geração possa cuidar desse bem maior nosso. Com mais consciência também, né? Claro, porque sim. Falando em consciência, Marcelo, quero lembrar de um problema que é comum, mas que é muito preocupante, que são as queimadas. Conta para a gente quais as ações do Senar, que o Senar desenvolveu para poder remediar isso, né? Talvez até como uma forma de proteção e de prevenção também. Exatamente. Não só a falta de água, mas também os incêndios florestais é algo que afringe bastante o produtor rural. E fizemos recentemente uma parceria com o Corpo de Bombeiro e desenvolvemos treinamentos voltados a manejo integrado do fogo e o combate de incêndios florestais. E a agricultura sustentável, como é que ela está hoje no nosso cenário? Olha, tudo evolui. A atividade agrícola evoluiu, a tecnologia evoluiu e também a conscientização ambiental do homem do campo tem acompanhado isso. Mas é claro que ainda falta informação e por isso que o Senar, o sistema FAEG-Senar tem um programa chamado Campo em Ordem, que visa justamente levar essa informação ao homem do campo, mostrar o conhecimento da legislação, que também ele tem que cumprir a lei que obriga a determinadas práticas. E também a própria conscientização ambiental mostrando a importância de manter o meio ambiente equilibrado porque ele depende disso para a sua produção. Ok. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. A gente espera você mais vezes aqui no AgroRecord. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos. Esse foi o Senar Goiás do Campo à Cidade. A criação de abelhas para a produção de mel pode ser um negócio rentável para o produtor rural. Em Anápolis, apicultores vendem mel, cera e até o veneno é comercializado. Estamos na fazenda São Luís, zona rural de Anápolis. Há três anos, o Sidney, dono da propriedade, resolveu apostar numa atividade diferente, a apicultura. Atualmente, ele tem 60 colmeias de abelhas apis melífera, uma espécie africanizada. Para lidar com elas, é preciso estar vestido com essa roupa toda fechada e com tela no rosto. Cada colmeia abriga até 80 mil delas, produzindo entre 40 e 60 quilos de mel por ano. Um bom negócio, já que o quilo de mel é vendido por 30 reais e o custo de produção e manejo é baixíssimo. Aqui na fazenda do Sidney, eles estão fazendo um trabalho de preservação. Quem está cuidando disso é o filho dele, o Pedro. Ô Pedro, como é que é trabalhar com essas abelhas sem ferrão? Ah, trabalhar com essas abelhas é muito mais simples do que com as apis melífera ou as africanizadas, como mais conhecidas. Elas são menores, mais calmas e não tem o ferrão. Tanto as sem ferrão quanto as com ferrão precisam de flores para coletar o néctar. E é exatamente agora, em agosto, com pico em setembro, que as flores começam a aparecer. É quando o Sidney fica mais feliz, aliás, todo apicultor. E agora o momento é só de colocar melgueiras, encher uma vez a melgueira está completa de mel, ele coloca mais melgueiras até a coleta final. O apicultor acaba não produzindo só mel. Ele também tem uma produção de geleia real, de própolis, de cera, uma série de subprodutos que a abelha também acaba gerando dentro da colmeia. Mas você sabia que a toxina da abelha também tem valor comercial? É isso que o Sidney está fazendo agora. Ele comprou essa máquina aqui para poder extrair o veneno da abelha. Isso, comercialmente, é uma boa coisa, né, Sidney? Quanto é que está valendo um grama desse veneno aí? Hoje, o grama da apitoxina está em torno de R$ 65, R$ 70. Mas os apicultores estão enfrentando problemas em áreas onde a atividade compete com a agricultura. Este pesquisador da Emater recentemente perdeu a pesquisa que estava fazendo. Praticamente todas as abelhas morreram. Elas tiraram néctar de flores em plantações que tinham acabado de ser pulverizadas com agrotóxicos de maneira errada pelo produtor. Nós estávamos preparando enxames para eles entrarem fortes no início de florada para a produção da safra principal de mel do ano. E esse chame praticamente foi destruído acidentalmente por tratamento de lavoura. Onde estava florido, recebeu veneno e as abelhas visitaram essas plantas pulverizadas, levaram o veneno para a colmeia. Quem não morreu no caminho chegou com o veneno na colmeia e contaminou as outras. São muitas histórias que o campo traz, né? E nós vamos ver agora a nossa agenda desta semana. O que será que está acontecendo aqui no nosso estado, né? Tem a Semana do Produtor Rural em Caçu do dia 13 até o dia 18. Tem palestras, torneio leiteiro, tem festival de receitas. Que coisa boa, hein? Mais informações no Sindicato Rural lá de Caçu. O que mais tem para essa semana? Tem cursos no Senar em Rubiataba. Doma Racional de Equinos, do dia 13 até o dia 17. Tem 40 vagas. As inscrições estão abertas. Informações no Sindicato Rural de Rubiataba também. Agora eu quero mostrar para você um vídeo muito especial. Coisas que hoje é dia dos pais, né? Que a gente deve falar. Coisas que a gente aprende com os pais também. Olha que coisa mais lindinha esse menininho. Desde pequenininho. Olha a força dele, tá ligado? Olha o jeito dele fazer. Aprendendo a tirar leite. E vai leite para dentro, para fora do balde. Oh, chique coisa mais. Deve ter uns 5 ali, né? Está fazendo muito sucesso nas redes sociais. A gente trouxe para cá para mostrar para você. E ele não para não, ó. Aceleradinho ali tirando leite. Não tem medo, a vaca tá piada certinho. Tem alguém instruindo ele lá. Ficou até cansado de tanto tirar leite. Coisa mais linda, gente. Você pode mandar vídeo assim para a gente também. A gente vai receber com o maior carinho. Neste domingo, dia dos pais, eu quero te contar uma história de um pecuarista de Nerópolis, apaixonado pela vida no campo, que ensinou a filha a ter a mesma paixão. Seu Silvestre mostra com orgulho o que sabe sobre o gado Nelore. O que hoje é um negócio, começou com uma paixão que vem de outras gerações. Meu pai, eu já tinha propriedade, né? O senhor acompanhou? Acompanhei. Observou. É, observei e tal. A gente viu que a gente está dentro disso aí. É um sangue, nós da família, todo mundo. Então, o avô da Paula já tinha esse amor pela pecuária, pelo gado. Já, a família toda, né? Então, faz sentido esse amor todo dela, né? Paixão que passou também de pai para filha. Ela corre atrás dela, tem um objetivo. Porque hoje a gente mexe com genética, isso aí é uma coisa que você tem que conquistar parceria, tem que ter bons relacionamentos, tem que conhecer, né? Mas ela está indo bem mesmo, sabe manejar. A Paula estudou fora do país, trabalhou em grandes empresas, mas por amor ao mundo do pai, voltou para Goiás. Eu era diretora de uma empresa francesa que deixava eu trabalhar de onde que eu quisesse, no mundo. E só que a questão dos meus sobrinhos nascendo, a minha família estava aqui, e aí teve uma hora que eu cheguei e falei assim, pai, porque eu tinha oportunidade só para São Paulo e Rio, porque eu estava no mercado online. Eu, pai, me dá um trabalho. Você pediu emprego para o seu pai? Claro, gente, quase que eu mandei meu currículo. Durante a nossa conversa, uma mulher forte e determinada que herdou a firmeza do pai. Quem que é o mais durão? É a Paula ou é o Silvestre? Eu tenho minhas dúvidas. Vocês combinam até nisso? Eu tenho minhas dúvidas. Porque esse meio, ainda mais eu que sou mulher, eu tenho que ser mais fria, né? Firmeza essa que sai de cena quando falamos dele. Eu entendo a história dele. Eu entendo que não veio do nada. Eu dou valor em cada coisa. Você entende a história dele. Qual é a história do seu pai? Ah, de uma pessoa que veio do nada, né, Ju? Veio do nada. E uma pessoa que sempre me apoiou em tudo. Em tudo, em tudo. Tudo que eu quisesse fazer. Eu lembro uma vez, quando eu liguei para ele, que eu falei que eu não ia voltar a morar no Brasil, que eu ia mudar para a Alemanha. Aí ele vira e fala assim, não, tudo bem. Só que lembre-se de uma coisa, eu te apoiar não quer dizer que eu concordo com a sua opinião. E eu acho que é isso também. E como é que chama isso? Pai. Ele é meu pai. Amor, né? É. Eu acho que pai tem... Tem esse dever de entender que os filhos é para o mundo também. Não é só... Porque foi assim também que eu me tornei a pessoa que eu me tornei, né? E como é que os filhos têm que entender os pais, Paula? Que eles estão tentando o melhor. Que às vezes eles trazem aquelas inseguranças, porque foi a forma que eles foram criados. Mas que ele quer o melhor para você. Meu filho, até parece que foi ontem E cada passo que você andou Milhões de sonhos... É um dia dos pais e é lógico, né? A gente fala de amor, fala de paixão. Essas heranças que os nossos pais deixam para a gente que muitas vezes tem a ver e não tem com o lado financeiro, né? Aqui tem muito a ver com o amor pelos animais. A vontade de estar nesse mercado. Paula, quem é o Silvestre Pai? Ah, é uma pessoa bem dedicada, que apoia as minhas decisões. Às vezes não pode concordar, mas apoia. Às vezes pode ter opinião diferente, mas ele sempre apoia. E me dá todo o suporte que eu preciso para alcançar meus sonhos. Seu pai é firme? Ele é. Eu acho que eu tive uma criação bem firme na questão de que você tem que correr atrás. Para você chegar onde você quer, em tudo. Seu Silvestre sabe que é preciso ter um sucessor no agronegócio, que é o sonho de muitos pais pecuaristas. O mercado de gado Nelore PO é exigente, exige dedicação e muita seriedade. O segredo desse sucesso, além de toda essa demanda de conhecimento, de tecnologia e tudo mais, é a paixão que ele tem pela raça. Isso é muito importante. E por ser um trabalho sem fim, a Paula entra como um outro grande desafio, né? Porque ele tem que estar preparando a continuidade, né? Sim. Porque o que vai perpetuar a maca dele é a continuidade do trabalho dele, da filosofia que ele tem, do que ele espera para esse gado. E a Paula, ela vem com muita paixão, com muita vontade, atropelando. Então, é bonito de ver essa continuidade da maca já garantida com a participação da Paula. A destreza e a experiência do pai, aliada ao foco e dedicação aos estudos e qualificação da filha. Um rebanho de qualidade que mostra o reflexo do amor entre pai e filha. Eita, coisa bonita, né? Hoje é domingo, dia dos pais e eu não poderia fazer diferente, né? Desejar feliz dia dos pais para você que acompanha a gente no AgroRecord e desejar feliz dia dos pais para o meu pai. Uma das melhores heranças que o meu pai, o seu Joãozinho, me deixou é que a gente tem que respeitar muito quem está no campo. Que é de lá que vem toda a força. Que é de lá que vem o nosso alimento e é de lá que vem as melhores histórias, os grandes sentimentos. É por isso que a gente tem o AgroRecord. Pai, obrigado por me ensinar, viu? O grande valor dessas pessoas que estão lá no campo. É por isso que todas as vezes que eu vou para o campo trazer essas histórias, eu me emociono para deixar aqui para você. Feliz dia dos pais e até domingo que vem. Olha lá o meu pai com as mãos calejadas Perdendo o seu resto de vida no cabo da enxada Eu não queria que fosse assim Pra mim seria tu